Estamos iniciando mais um programa Diálogo sobre a Vida, nesse programa que regularmente nós trazemos reflexões sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, esse personagem que viveu no século passado, e que nos trouxe tantas reflexões importantíssimas sobre o viver diário e foram muito importantes para as nossas vidas. E o tema escolhido para essa reunião de hoje é Temos uma mente aberta? Então é uma indagação que ele faz se nós temos realmente uma mente aberta. Talvez seja até uma pergunta estranha, porque a maioria das pessoas se acha aberta. Se você perguntar para a maioria dos seus amigos, você tem uma mente aberta? A maioria das pessoas vai dizer assim, eu tenho a mente aberta. Eu não sou preconceituoso. Poucas pessoas se entendem como pessoas preconceituosas ou que têm a mente fechada. Mas essa é uma pergunta que exige uma indagação profunda de cada um de nós. Será que nós estamos realmente abertos para a vida? Abertos para aquilo que a vida está querendo nos mostrar? E como diz o Krishnamurti, uma coisa é você olhar para o que está acontecendo de uma forma mecanizada, ou seja, é um olhar sem atenção. Nós temos uma tendência a levar uma vida repetitiva. Então nós vivemos geralmente nos mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, vamos aos mesmos lugares, fazemos... Temos uma vida muito repetitiva em geral e pouco criativa. Então, tudo aquilo que acontece conosco já entrou num nível de rotina tão grande que nós nem damos atenção para o que está acontecendo. Nós achamos que tudo é sempre igual, então não merece uma atenção detalhada. Então é como se a vida fosse monótona. A vida não tivesse nada de novo para nos mostrar. E o interessante que o Krishnamurti sempre procura mostrar é que mesmo que você anda por um lugar que você já andou, mesmo que você esteja com pessoas que você costuma estar regularmente, sempre cada momento é novo. Cada momento é um momento de aprendizagem. se nós estivermos realmente atentos. Só que nós deixamos de ter essa sensibilidade para o que está acontecendo. Nós olhamos, mas não olhamos de fato. Nós olhamos um vaso com flores, nos parece que aquele vaso com flores está ali à toa, nós sempre passamos por ele e parece que ele é sempre igual. Na verdade, não é. Nós encontramos pessoas e não reparamos como é que ela está, como é que ela está se sentindo, quais são as nuances da sua face, se ela tem alguma necessidade. A gente passa mecanicamente, vamos dizer assim, pelas coisas que acontecem na nossa vida. de maneira que há uma observação truncada, porque o nosso pensamento nos condicionou a achar que nada está mudando, que tudo é mais ou menos o mesmo, então isso não deve ser objeto da nossa atenção. Nós vamos buscar, talvez, uma experiência nova, fora, mas não damos, às vezes, atenção para as coisas mais simples. Às vezes, você está caminhando, você não vê a beleza de uma flor na estrada, não fica feliz de ver uma criança sorrindo, porque aquilo tudo passou a ser um olhar mecanizado, um olhar de quem não tem a sensibilidade para ver o que está acontecendo. E, quando é assim, o nosso pensamento também fica embotado, o que nós somos, como nós observamos o mundo e como nós pensamos. Quando a vida se torna apenas um ato mecânico repetitivo, sem criatividade, uma observação sempre truncada, sem profundidade, sem beleza, e especialmente sem amor, a vida fica muito monótola. E as pessoas acham que a vida fica sem sentido, porque não tem nada de novo, tudo é sempre o mesmo, e é como se a vida estivesse em soça. E o Cristo Munch alerta muito para isso, isso é falta de perspicácia, falta de sensibilidade, porque a vida sempre se renova, a vida sempre tem alguma coisa que ela quer nos mostrar. E, se nós tivermos esse olhar atento, nós vamos ver que existem coisas fantásticas que a vida está procurando nos ensinar, mas, como nós estamos fechados, nós não estamos abertos, a nossa mente está embotada, a nossa mente está fechada, nós deixamos de aprender. Nós ficamos com aquela vidinha repetitiva, aquela vidinha limitada, aquela vidinha pouco criativa, e também uma vidinha sem amor. E aí, Marcos? E aí, Edu? É tema profundo esse. Será que temos uma mente aberta? Falar é fácil, não é? No sentido mais profundo, para a gente dizer que nós temos uma mente aberta, nós precisamos estar livre de todos os nossos condicionamentos, todo o mecanicismo, toda a mesguice, todo o conhecido, toda a repetição mecânica. E isso é parte da nossa vida. Então, é interessante observar que a mente é uma interface entre o infinito criador e essa vidinha mecânica restrita, rotineira, vitolada, limitada. Ora, a gente cai nesse mecanicismo, nesse olhar restrito, de acordo com os padrões que nós próprios criamos, ora, a gente tem um momento de abertura para o infinito, para o nada, para o vazio, para esse estado de graça, para o estado de bênção, para o estado de clareza e luz. Então, a mente funciona em níveis diferentes. E nós estamos nessa. Então, eu vejo que é fácil falar eu tenho uma mente aberta, como você colocou no início. Difícil é sair das estreitezas que a própria mente cria nos seus interesses, com a sua busca de prazer, com o seu incômodo, com a sua reatividade, com os seus preconceitos. Porque, mesmo na questão dos preconceitos, a gente pode, teoricamente, não ter preconceito, mas inconscientemente ter preconceito que se espreta numa situação específica que a gente não sabe por que, a gente rejeita uma pessoa, gosta de outra. Enfim, na verdade, é um universo muito complexo esse que a gente chama de mente. essa coisa que tem uma porta aberta para cima para o infinito e, ao mesmo tempo, é um funil para baixo na vida comum. Então, um grande desafio é tentar trazer essa energia do infinito, essa capacidade criadora, essa inteligência, essa harmonia, esse amor que existe nessas dimensões mais elevadas da consciência, trazer para as menores, para as pequenas coisas do dia a dia, para as pequenas coisas dos relacionamentos. E, às vezes, é tão difícil porque a gente fica intoxicado, a gente fica intoxicado com pensamentos que a gente absorve do meio, modos de pensar, propaganda, valores da sociedade onde nós vivemos. nós vivemos numa sociedade que, hoje, cultua o dinheiro. Deus supremo da sociedade humana é o dinheiro. E, quando a pessoa menos espera, ela está estendendo o tapete vermelho para o ricaço e está tudo inconscientemente desprezando um pobre coitado, porque esses valores vão sendo absorvidos inconscientemente. então eu tenho a impressão que, para a gente falar em mente aberta, tem que haver um trabalho permanente de faxina na mente. E essa faxina é depurar todo o lixo que ela acumula e a tendência dela, dessa mente inferior, mente concreta, é ir criando as suas paredinhas e criando os seus paredinhos de valores, de conceitos, de certo e errado, gosta ou não gosta e criar um mundo pessoal restrito, condicionado. Essa é a tendência natural dessa parte da mente. E a gente tem que perceber que existem essas outras mais desprendidas de tudo e elas precisam entrar nesses compartimentos mais restritos para abrir, para oxigenar. que nem um quarto escuro fechado, você abre a janela entra o ar, entra a luz, entra a vida, assim a nossa mente também opera desse jeito, não é, Edu? Então, eu vejo que a gente fala muito em espiritualidade, crescimento espiritual, isso é um ponto muito sentido, trabalhar a própria mente, trabalhar a própria mente, termos de observar cada reação, cada repetição, cada chatice, cada irritação e fazer esse processo de esvaziamento. Não é fácil, não, Edu, não é não, mas eu acho que com muito realismo a gente pode mergulhar nesse tema de uma maneira benéfica, de uma maneira criadora e construtiva, termos de ampliação da consciência. Pois é, Marcos, nós temos que olhar para a nossa vida, porque o que está no livro, o que o Cris Lamont falou e o que outras pessoas falaram também, pode servir como uma referência, mas para que a gente possa realmente aprender, nós temos que olhar para a nossa realidade, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós vivemos. Então, por exemplo, se acontece alguma coisa e você começa já a interpretar, a julgar, a classificar, você não está realmente observando com clareza, você já está querendo botar tudo que acontece numa determinada caixinha. Você tem as várias classificações, então acontece alguma coisa, isso aqui pode ser interpretado dessa maneira, você julga, classifica e coloca na caixinha. Então, tudo acaba se reduzindo àquilo que você já achava que era. O novo não tem lugar para se instalar na sua mente, então a sua mente acaba, a sua forma de pensar acaba ficando muito limitada, e nós temos que observar esse processo, que é um processo que acontece na vida da maioria de nós, se nós não estivermos muito atentos a uma tendência da mente se tornar repetitiva e a nossa vida também se tornar repetitiva. Existe uma certa inércia nos nossos hábitos, hábitos mentais, hábitos de vida, você vê que um exemplo bem trivial, você teria que sentar sempre no mesmo lugar da mesa, na verdade, a maioria de nós tem esse hábito, por que você senta sempre no mesmo lugar? É um suco mental, você evitou sentar naquele lugar, se alguém sentar no seu lugar você fica até bravo, não, esse é meu lugar, então, é um tipo de condicionamento bobo, mas que reflete como nossa mente criou determinado sulcos e a gente está sempre repetindo aqueles procedimentos de pensar da mesma maneira, de agir da mesma maneira e classificar as pessoas da mesma maneira, não permitir que elas sejam diferentes do que elas são, então, às vezes, a gente perde a sutileza daquilo que está acontecendo por falta de atenção, por achar que as coisas não mudam e, de fato, a vida é mudança, está tudo continuamente se transformando queramos nós ou não, então, o Krishnamurti sempre colocou isso como uma das coisas mais importantes na vida é desenvolver a sensibilidade, estar atento para perceber cada nuance que a vida está nos mostrando, você vê, você olha para uma árvore, ela não é sempre igual, cada dia ela tem uma folha na posição um pouco diferente, às vezes, algumas folhas clariram, folhas novas nasceram com cor diferente, então, as árvores estão sempre mudando, as pessoas também estão sempre mudando, algum detalhe na feição da pessoa mudou, às vezes, ela está mais alegre, às vezes, ela está mais triste, enfim, são muitas diferenças na maneira que a pessoa se apresenta e, às vezes, nós não percebemos por falta de sensibilidade e, às vezes, nós não percebemos também as necessidades que as pessoas têm, nós agimos tão mecanicamente que a pessoa está carente, está querendo uma atenção e, às vezes, a gente passa batido e nem observa que aquela pessoa naquele momento está precisando uma atenção numa conversa, então, essa postura de olhar a vida com atenção, procurando dar o nosso coração, desenvolver esse olhar amoroso, esse olhar compassivo, é algo tão fundamental, o que já não chega a falar explicitamente isso, mas o Dalai Lama fala que é possível, através da atenção e do cuidado, você desenvolver a amorosidade e a compaixão e eu acredito que isso é verdade, isso aí é um dos ensinamentos que é dado no CILARN, esse tipo de educação que nós procuramos introduzir lá na escola da Vila Planalto, que é Educação Social, Emocional e Ética, é de você perceber que as coisas estão mudando, que cada pessoa é diferente, cada pessoa merece a sua atenção, que tem que cuidar da emoção, tem que cuidar da ética, tem que cuidar do social e tem que ter essa abertura para perceber que o ser humano é uno conosco, na medida que a gente se separa, achando que a gente já conhece, nós estamos caindo na mesmice, na verdade, nós não conhecemos aquela máxima do Sócrates, tudo que sei é que nada sei, esse reconhecimento que nós não sabemos e que nós temos muito que aprender a cada momento enriquece muito a nossa vida, o nosso olhar e a vida passa a ser um livro aberto em que nós estamos sempre com algo novo nos mostrando uma realidade, um ensinamento que vai permitir um crescimento da nossa consciência. Então, nós temos que ter muita honestidade, para ter esse olhar atento e entender que nós temos muito que aprender. E nós, você diz, eu já sei, aí pronto, acabou, você vai continuar levando aquela vidinha repetitiva e, quer dizer, eu conheço uma pessoa, eu conheço um assunto, acabou, você não vai estudar mais, você não vai buscar olhar com atenção para aquilo que está acontecendo com aquela pessoa ou com aquele ensinamento. Então, essa condição de abertura mental me parece que enriquece a nossa vida. E é essa abertura mental, com o Guiz do Cristamurte, é que permite que nós venhamos a aprender. Mas você falou aí, nessa honestidade que a gente tem que ter conosco mesmo, não é? E, eu te conheço, eu sei que você é um cara bem inspirado, que tudo que você fala é verdadeiro e sai do seu coração. Eu, assim, sendo bem realista, às vezes, eu não estou nessa vibração tão elevada. e aí eu estava refletindo sobre esse lado mecânico da mente, que às vezes a gente pode usar ele a nosso favor. O próprio Cristamurte fala da diferença entre meditação e oração. Ele fala assim, olha, a oração pode até ajudar a acalmar a mente, mas ela não é meditação. ele fala isso. E eu estava dando uma caminhada e estava pensando umas coisas de uma pessoa que eu acho que não está sendo legal comigo e numa certa negatividade, a forma com que eu estava reagindo internamente pelos pensamentos. E eu queria fazer isso de olhar por cima, de ter essa suavidade, essa leveza, e essa amorosidade, mas não era verdadeiro naquele momento. Aí eu me lembrei de uma oraçãozinha que um trecho dela fala assim, que não pensarei nem falarei mal de um irmão. Um trecho de uma oração. E o que que aconteceu? Eu botei isso na mente mecânica e botei ela para repetir isso. Eu não estava reprimindo nada. Porque quando a gente quer reprimir, eu não posso sentir isso. Você está sentindo uma coisa estranha, meio negativa, meio desconfortável, egoica mesmo. E você dizer, não, eu não posso sentir isso. a verdade é que você está sentindo isso. Você tem que ser honesto com você mesmo. Aí eu, aquela mesma mente mecânica que estava querendo fustigar a pessoa que eu acho que não está sendo legal comigo. Aí eu comecei. Que não pensarei nem falarei mal de um irmão. Que não pensarei nem falarei mal de um irmão. E o que que essa frase tem na cabeça? Ou seja, eu dei um alimento para a mente mecânica diferente do daquele que ela estava mastigando. num instante passou aquela energia olha que coisa incrível então assim não adianta a gente fingir uma leveza uma amorosidade num momento em que ela não está estamos chegando ao momento do intervalo fique conosco daqui a pouquinho nós retornamos estamos de volta refletindo sobre o tema temos uma mente aberta à luz dos ensinamentos de GEDU Cristian Morte e a gente também não adianta reprimir aquilo porque você reprimir você fica neurótico então você tem que ver que a mente mecânica naquele momento ela está querendo se mexer sozinha ela está querendo fazer alguma coisa sozinha mecânica aí você pega e dá um alimento diferente para ela e ela ficou no mesmo mecanicismo ali e aí quando eu vi acabou aqueles pensamentos negativos contra a pessoa tal então assim impressionante como é sofisticada a nossa mente como ela tem recantos e recantos alguns tremendamente inspirados tremendamente afetuosos tremendamente harmônicos e alguns buraquinhos em que ela vai em que ela fica presa ali em que ela fica reagindo e que não adianta a gente fingir que não é aquilo porque quando a consciência está presa naquilo a gente é aquilo não adianta adorar a pílula não adianta chegar e botar uma cortina cor de rosa em cima de uma coisa que é meio pavorosa entendeu você tem que entrar no pavoroso e a partir da verdade daquilo ali ficando com aquilo sem fugir sem negar sem reprimir e talvez se puder dar um alimento diferente se der a partir da verdade a transformação acontece por isso é que o Cris da Mute fala que quando a gente fica com o que é a transformação acontece e eu sinto que a mente aberta é quanto mais a gente sair dessa mente reativa dessa mente egoísta dessa mente que está sempre criando em favor em favor de si mesma dá o jump dá o pulo aí e olhar por cima mas para isso você tem que ter uma certa inteligência com a feia que ela própria cria então não tem uma fascinante a gente falar em mente aberta de uma forma não superficial não tem uma fascinante porque como falei antes a mente é o infinito é o finito no lado pessoal e o infinito no lado espiritual quanto mais o pessoal finito se abrir para o infinito mais rica vai ser essa vida pessoal mais harmônica mais bondosa mais respeitadora mais equilibrada mais justa mais harmônica mesmo e talvez isso seja a transformação espiritual que supera do ser humano um ser humano melhor um ser humano que se relacione melhor um ser humano que saia do seu centro de egoísmo e se abra para o outro que tenha sensibilidade para o outro mas para isso ele tem que perceber o mundinho restrito que essa mente mecânica cria para tentar abrir para que essa energia universal pode dar o nome que quiser pode ser Deus pode ser consciência cósmica pode ser absoluto eterno não importa é uma consciência impessoal que traz luz vida energia amor para a vida pessoal e essa abertura é o maior desafio eu acho que o ambiente aberto não tem a ver com isso a mais ampla possível e aí ela acaba sendo a mais compreensiva possível também ela passa a ser compassiva e compreensiva em relação às falhas dos outros em relação aos erros dos outros e os nossos também você vê que mente aberta faz parte das instruções da escada de ouro que Blavatsky nos deixou um dos primeiros mandamentos vamos dizer assim da escada de ouro e me parece que na vida espiritual realmente essa mente aberta é fundamental para que a gente possa viver com qualidade e é interessante quando você vê o Krishnamurti ele mostra muita coisa de como a nossa mente opera ele dá um exemplo ele diz o seguinte você por exemplo está olhando você está caminhando e aí você olha no início da noite uma lua que está se refletindo no mar ou está se refletindo num lago e você vê a beleza daquele momento quando isso ocorre isso dá um grande deleite por quê? porque a mente não estivesse parado e você realmente estivesse inteiro naquela observação e você vê que são raros os momentos que nós nos deleitamos realmente com as coisas lindas da vida é como se tivesse um momento de êxtase em que a vida parasse o tempo parasse e naquele momento você está inteiro observando a beleza da lua cada reflexo no lago a diversidade de cores e as várias ondulações que a água gera na reflexão então é um momento assim de grande beleza e aí o que acontece enquanto você está observando existe uma uma experiência de de êxtase uma experiência de felicidade até tem um momento raro na nossa vida mas aí o que acontece você diz poxa que coisa prazerosa né você aí acabou já você já está classificando isso foi muito prazeroso isso foi algo uma experiência muito agradável então eu armazenei lá na minha mente que olhar a lua né refletida no lago é uma experiência prazerosa aí o que acontece no dia seguinte você volta no mesmo lugar querendo ter novamente aquela mesma experiência só que você não vai conseguir porque a experiência já acabou você já mudou a lua mudou o lago mudou tudo mudou especialmente no seu interior você não é o mesmo mais quando você busca a repetição e bloqueia né Edu próprio desejo de repetir a experiência do dia anterior impede você se abrir de uma maneira nova exatamente e esse é o grande problema que nós em vez de estarmos sempre abertos com a mente aberta pra beleza aquilo que a vida está nos mostrando a cada instante nós procuramos repetir aquilo que nós classificamos com o prazeroso então isso aí gera um monte de dificuldades inclusive nos relacionamentos né porque você tem um relacionamento um momento assim muito agradável e você quer sempre repetir aquele momento isso não é possível porque a vida não é assim a vida não é uma sequência de atos de êxtase de prazer a vida tem tem de tudo né mas você tem que estar aberto para o que ela está nos trazendo a cada instante e curtir os bons momentos mas não ficar correndo atrás da repetição daquilo que já foi que é apenas uma memória é isso que talvez seja o mais importante é que nós estamos correndo atrás de uma miragem atrás de algo que nós armazenamos como memória que não é a coisa em si a coisa em si é o momento do êxtase é o momento que você tem aquela sensação de estar maravilhado com aquela beleza a busca da repetição já é um condicionamento eu quero repetir tudo que é agradável e eu quero fugir de tudo que me dá medo o que me dá dor que me dá algum desconforto então a vida se torna uma alternância de momentos indo atrás do prazer o momento está fugindo da dor do desprazer da frustração e assim por diante então essa busca de alguma coisa impede que você veja talvez no dia seguinte o tempo esteja nublado e você não tem a lua para ver mas talvez seja muito bonito também mesmo estando nublado aí você vai ficar frustrado puxa vida eu vim aqui crente que eu ia ver aquela lua maravilhosa e ela não está mais presente então você deixou de ver a beleza daquele dia nublado que cada momento tem a sua beleza e ficou atrás de uma experiência que é apenas algo que está lá na mente então o Cristian vamos falar uma coisa muito importante Marcos que nós temos que educar a nossa mente a pensar corretamente mas o Guda fala também do pensamento correto às vezes o Cristian muito exagera dizer que todo pensamento é a fonte do problema mas existem pensamentos que são pensamentos corretos entre aspas não sei se essa palavra é adequada mas é aquele pensamento que é claro é um pensamento fruto da atenção nós não podemos deixar de pensar o pensamento faz parte da nossa vida agora a busca da repetição do que já foi é que é o problema o que você acha Marcos? a gente sabe que o pensamento é o criador de todos os problemas como a voz do silêncio diz basicamente assassina do real mas como você acabou de falar a gente precisa dele para tudo que é prático através dele a gente age no mundo prático a gente reconhece a gente estrutura enfim todo um planejamento de tudo que é externo o problema é que a vida humana ela foi ficando tão externa que as pessoas esquecem da vida interna e na vida interna o pensamento atrapalha mais do que ajuda como diz também um trecho lá das cartas dos Mahathmas que o pensamento se abebera muito mais facilmente do mal do que do bem porque ele é por natureza egocêntrico ele é feito para planejar a vida prática e a vida prática é a sua vida prática para que ele planeje a vida prática do outro ou dos outros que é uma forma de doação doação de tempo de serviço de dedicação inegoíça ele precisa estar iluminado por esse sentimento de unidade que é mais sutil do que ele aí sim ele pode se dedicar a construir coisas benéficas que não sejam para si mesmo e daí ele faz de uma maneira mais desapegada mais melhor porque não é abafadinha não é fechada no seu mundinho restrito então eu vejo que pensamento essa coisa do pensamento correto é quando existe a clareza na mente agora quando você quer descobrir essa clareza através do pensamento que é o método dedutivo para as coisas práticas isso funciona você vai lá para a matemática todas as deduções você chega ao resultado para compreender a vida para compreender o outro imagina se eu falasse não o Edu pode ser assim o Edu deve ser assim mas por aquela atitude do Edu eu acho que ele é assim eu já me perdi totalmente ou seja essa mente dedutiva ela não serve para as relações porque ela é aquela que faz a gente pensar em termos de vantagem em termos do que é bom para mim o que eu ganho ou o que não vai me incomodar então assim existem níveis da mente assim como você tem na escala musical uma oitava acima outra oitava acima outra oitava acima a mente também é assim ela tem níveis mais refinados e outros bem grosseiros principalmente quando ela está atingida pelas emoções pela raiva pelo medo pela ansiedade ela não consegue ver com clareza e os pensamentos acabam ficando meio sórdidos enfim é é uma caixa de ressonância com a nossa subjetividade é um espaço fantástico infinito que a gente faz ele infinito pela atividade inconsciente do pensamento que vai criando as suas estruturinhas de liberdade de crenças de valores e tal de certo e errado busca de prazer evitador tal 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 e fica aquele mundinho restrito aquele mundo condicionado então Edu eu vejo que para que possa haver essa abertura essa mudança falta de de tonia da mente pesada para a mente sutil tem que ter o coração se não tiver o que de compaixão o que de boa vontade o que de carinho meu amigo não vai ser não vai ser essa mente quando essa mente é iluminada pelo coração veja bem o coração existe o coração que pede e o coração que dá o coração que pede ah vem a mim tô carinte tô sozinho cuida de mim quero atenção quero carinho quero sexo quero sei lá o que quero dinheiro esse é o coração que pede autocentrado não tem a mente também mas se a pessoa for capaz de perceber que esse é um caminho muito muito limitado muito muito triste até porque é o caminho do sofrimento é o caminho do vem a mim que se se não tiver tudo a meu em função de mim eu nunca vou estar feliz então quando a pessoa começa a soltar isso tudo abrir o coração e começar a ter essa boa vontade com o próximo ter esse sentimento benéfico com o próximo daí é o coração que dá e é esse que vai iluminar a mente pra ter pensamentos corretos pensamentos que passam a vida melhor através dos relacionamentos é o desafio isso aí é o desafio maior da vida eu acho eu vejo assim que às vezes as pessoas levam a vida tão tão limitada e tão negativa que elas não tem força pra mudarem por mais eu já tive assim várias conversas com pessoas que estavam passando por fases difíceis fases com muito sofrimento e eu procurava mostrar o lado positivo da vida mas veja quanta coisa boa você está passando por uma doença se teve uma perda ou você perdeu você separou de um ente que você gostava ou você teve alguma desilusão mas a vida não é só isso a vida é muito mais que isso mas às vezes as pessoas não querem olhar realmente elas estão tão mergulhadas ou no sofrimento ou na depressão a mente está tão condicionada a ficar naquele ciclo repetitivo que sempre olha da mesma maneira e repete as mesmas sensações que às vezes não se dispõe a abrir e isso é uma coisa muito triste você ver que a pessoa está que nem naquele disco quebrado que sempre volta ao mesmo lugar e não passa dali e por mais as vezes que você converse procure mostrar que a vida é muito mais do que aquele problema que ela está se deparando e depois da tempestade vem a bonança que a vida não é só sofrimento que tem sempre muitas coisas boas que a beleza também está presente mas a pessoa está tão fechada na sua negatividade no seu sofrimento na sua frustração na sua depressão que ela não tem força para abrir os olhos é como se ela estivesse com os olhos fechados e não querendo abrir mais isso é algo que eu acho que é triste e às vezes é muito difícil você tirar a pessoa desse estágio e isso aí pode levar a condições extremas e aí a pessoa entra em remédios fortes e tem todo tipo de comportamentos que podem às vezes melhor e às vezes pioram ainda mais então eu acho que nós temos que ter muito cuidado para não deixar que a situação se agrave a tal ponto que a gente não consiga sair mais daquele ciclo vicioso enquanto nós estamos relativamente bem nós temos que abrir abrir a mente não deixar que a mente fique repetiva embotada limitada eu acho que é até um dever nosso de estar exercitando essa mente alegre essa mente aberta essa mente amorosa e essa mente compassiva chegamos ao final do nosso programa você pode assistir esse e outros programas no canal da TV Super no Youtube assim como no canal da Sociedade Teosórica abraço até o próximo programa Tchau Tchau